E Juliette passou toda a sua trajetória do BB21 com o foco de ganhar o prêmio para ajudar a família. Porém, antes mesmo de ser consagrada como grande campeã da edição, Juliette já tinha milhares de marcas querendo que ela aparecesse em suas propagandas. Em entrevista recente, no entanto, ela disse que já gastou quase todo o dinheiro do prêmio com a família dela. A entrevista era responder as perguntas do Google relacionadas ao nome da influenciadora. Uma delas era que ela fez com o prêmio. E ela disse, eu estou fazendo ainda, não acabou, mas já está perto, comentou ela. E ela reforçou que quer investir todo o dinheiro pelo qual passou três meses batalhando na família. Ela diz, eu comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai e por enquanto é só, mas eu pretendo fazer e eu quero usar todo esse meu dinheiro do prêmio para a minha família. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês fariam com um milhão e meio de reais. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito, tem um santo aviso a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva e ative o sino das notificações.